Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Acionado na FIFA pelo atacante Jorge Caicedo, que deixou o clube em litígio no início de 2021, o Vitória foi condenado a pagar 4 milhões de reais. Na época, o equatoriano pediu a rescisão contratual junto à entidade máxima do futebol e assinou o contrato com o SESC e a Sofia, da Bulgária. Através de nota divulgada nesta quinta, o Vitória informou que o litígio instaurado resulta, na sua grande parte, da aplicação das leis brasileiras diante de normatização oriunda da FIFA redução salarial permitida pela legislação trabalhista brasileira diante do quadro de pandemia. O Vitória acrescenta que houve uma condenação, mas que o processo está sendo acompanhado por um escritório de advocacia contratado pelo clube, com demonstração de grande possibilidade de reversão da decisão. Estatus de grande contratação Jorge Caicedo foi anunciado pelo presidente Paulo Carneiro como novo reforço do Vitória em julho de 2019. Jovem, o atacante recebeu status de grande contratação, até pelo investimento feito pelo clube, mas não engrenou. Chegou a atravessar alguns bons momentos, mostrou deficiências técnicas e ainda terminou a temporada machucado. Naquele ano, fez 20 jogos e marcou 6 gols. A temporada 2020 não foi melhor para Jorge, que seguiu como opção no banco de reservas. Em alguns jogos, sequer entrou em campo. Na temporada, fez 24 partidas e balançou as redes três vezes. Veja a nota divulgada pelo Vitória. Ciente das variadas interpretações dadas ao julgamento do caso envolvendo o atleta Jorge Caicedo, o Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória esclarece aos torcedores em geral que o litígio instaurado resulta, na sua grande parte, da aplicação das leis brasileiras diante de normatização oriunda da FIFA. Redução salarial permitida pela legislação trabalhista brasileira diante do quadro de pandemia, inclusive com discutível competência dos seus órgãos deliberativos. Houve uma condenação ao Esporte Clube Vitória de valores próximos a 4 milhões de reais, encontrando-se o processo sob o crivo do escritório de advocacia contratado para a defesa do direito do clube perante a FIFA, com demonstração de grande possibilidade de reversão da decisão. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube.